Emerson, queria te perguntar como tem sido pra você jogar ao lado do Cuesta? Porque é um jogador que chama atenção a tranquilidade dele pra jogar, pra marcar, pra sair jogando. Como é que é pro parceiro ter um companheiro de zaga assim? É, um grande jogador. Tento me espelhar muito nele ali na tranquilidade. Ele passa uma tranquilidade pra mim ali. E eu acho que eu também tenho que fazer, tenho que ter minha personalidade, tenho que jogar. E eu acho que a gente tá indo bem nessa aí, nesse quesito.